Ele falou, mano, o Palmeiras contratou o Miller. E eu tô encarregado fazer um meio campo, cara. Com vocês, você vê, ninguém sabia. Não vazou a notícia, nada. O cara já tava acertado. Só que eles tinham que conversar com a gente, mano. Cara, o que a gente consegue fazer? Falei, mano, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Eu morava na cachoeirinha na época ali, né? Na Rua do Engenho. A minha casa tinha um quintal lá da hora, tinha um pé de manga no meio lá. Vocês encostam, levam ele. Eu vou levar os caras mais chato, mano. Ele que conversa com os caras lá. Se passar a noite e os caras tiverem abraçado com ele, tá... Tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu, mano? E aí ele foi, mano. Tem até uma pá de fotos, tava todos os jogadores. Aí você vê, tem uma foto que a gente tá trocando ideia aqui, tá o Mancuso, tá o Kleber, o caramba. E o Miller tá em pé, no canto assim, com os caras tudo em volta, trocando ideia. E ninguém cobrou ele.